Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Vamos louvar o Senhor, aquele que é o nosso alvo. Com as palmas. Oh, 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 oh. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais alto, que Deus a deixou no passado E os meus olhos, o que se fez Tudo novo se fez, tudo novo se faz E essa estrada, eu não me tira mais Estou livre, eu não me afio nunca mais Vou avançar, conhecer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Vou avançar, conhecer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, eu estou subindo Pra um lugar mais alto Eu já deixei de andar sozinho E isso vive, meus brilhos Estão no meu, estão no meu Estão no meu, estão no meu E nessa estrada, eu não me vizinho nunca mais E isso vive, eu não me desvio nunca mais Vou avançar, conhecer, ninguém vai me deter Vai, seu alto Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Vou avançar, conhecer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Vou avançar, conhecer, ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Meu alvo é Cristo Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Meu alvo é Cristo, eu não me anjo Aplauda o Senhor Jesus